Estamos de volta, hoje é quinta-feira, dia de beleza e saúde, mais uma coisa está ligada à outra, saúde é sempre essencial, né Luquinha? Com certeza. Falando sobre? Sobre reumatismo juvenil, a gente acha que é algo que é só para a gente que está na terceira idade, mas não, e quem está ajudando com a gente é o reumatologista pediatra Fábio Salles, que está direto da Vale Infusões, respondendo as nossas perguntas. Pois é, e tem bastante dúvida, e eu deixei em aberto no intervalo comercial para o doutor, Quais são as doenças reumatológicas mais comuns que acometem as crianças, doutor, e adolescentes? As doenças mais comuns que a gente encontra, reumatológica, obviamente, em criança e adolescente, é a artrite reumatóide juvenil, a febre reumática e seguido depois pelo lúpus, que hoje em dia, felizmente, é uma doença que está sendo mais conhecida pelas pessoas e, por consequência, procuram tratamento antes. Existe algum fator externo que possa provocar esse tipo de doença ou não, doutor? A única doença conhecida, que conhecidamente tem um fator externo, é a febre reumática. Todas as outras doenças reumatológicas, a gente não sabe exatamente o porquê que elas aparecem. Tá, o que seriam esses fatores externos que o senhor citou? O contato com uma bactéria chamada Streptococcus aulus, ou, perdão, Staphylococcus aulus, perdão. Entendi. E aí, isso sim pode provocar, é um dos fatores externos, né? Isso. Esse é um dos fatores externos. Ok. Tem uma perguntinha aqui, doutor, que a querida quer saber se a tendinite pode ser confundida com reumatismo. A dor seria parecida ou, doutor, não tem nada a ver? Então, no fundo, a tendinite é um tipo de reumatismo. Olha. É uma inflamação dos tendões. Então, no fundo, é um tipo de reumatismo. Ok. Então, a Fabiana Sicarelli, um beijo, viu, Fabi? Ela pergunta assim, nas crianças, como é feito o tratamento, doutor? Bom, a gente faz o tratamento a partir de medicamentos, medicamentos ou mais leves ou mais, vamos dizer, mais fortes, de acordo com a necessidade, fisioterapia e, às vezes, apoio psicológico quando precisa. Mas o banco são os medicamentos. Uma equipe multidisciplinar, né? Bom, a gente já já vai voltar a falar sobre o reumatismo nas crianças e adolescentes. Falando nisso, vai vir bastante dica para o coronavírus, para evitar, né, Luquinha? Vou dar um pouquinho o assunto aqui, conversar com você que está com dificuldade de limpar o seu fogão, que deixa ele brilhando, novinho. Hora do Truque de Casa com o nosso querido Igor Guedes. O seu fogão está engordurado, está muito sujo? A dica de hoje está no seu banheiro, hein? É só usar pasta de dente para limpar o seu fogão. Então, presta atenção no Truque de Casa de hoje. Aplique a pasta de dente em uma esponja e esfregue bastante para tirar todas as sujeiras e gorduras que ficam no fogão. Depois, é só passar um pano úmido ou papel toalha para retirar o resíduo. O seu fogão vai ficar limpinho e brilhante. Viu só como é fácil? Essa foi a dica do Truque de Casa de hoje e até a próxima. Aí, Igor, vem com cada um e o nosso cinegrafista querido Fábio diz que fez em casa, né, Fábio? Gente, ficou brilhando, deu certo mesmo. E por falar em pasta de dente, você quer mudar o seu sorriso? Já sabe, né? Há mais de 19 anos aqui na região, a HortoVip tem uma equipe completa que cuida de você, seja só, seja qual for o seu problema. Tem tanta gente, mas tem tanta gente feliz com a HortoVip. Confere aí. Meu nome é Marco Antônio, eu tenho 58 anos. Eu fui indicado através da doutora Ana Graça. Eu fui procurá-la para fazer um tratamento. Ela fez o tratamento e, na medida que ela fez o exame, ela identificou a criticidade da minha gengiva, da minha situação óssea, né? E aí chegou a conclusão que seria a melhor alternativa eu fazer esse implante de protocolo. E assim ela me indicou para vir aqui conversar com ele, para ele dar mais detalhes. E conhecendo o trabalho aqui da clínica, né, eu fiquei bem mais tranquilo. Tudo aquilo que ele expôs, tudo aquilo que ele mostrou para mim, e tudo aquilo que ele conversou, ele o fez, né, junto com a equipe toda. Como você realmente sente o que eu senti, passa o que eu passei, né? Fica fácil de você indicar, conversando, né, em casa com a esposa e tudo, com familiares que ligavam, perguntavam. Falei, nossa, já estou de dente novo, já estou comendo, já estou rindo à toa, né? Para você conhecer mais, então, a equipe do Ortovip, todo o trabalho deles também, é só acessar o site ortovip.com.br. Uma boa notícia, que a China anunciou que zerou a transmissão local de coronavírus pela primeira vez. O país asiático verificou 34 casos da doença, mas todos só vieram do exterior. Graças ao bom Deus, né? Teve, ontem a gente já comentou sobre aquele teste de vacina que foi feito na China, foi liberado para humanos, começou tudo a dar bons resultados, então, assim, muita precaução, muita, muita precaução, mas muita fé, muita fé também e muita oração. A gente vai sair mais forte disso. Até porque só o estresse, gente, baixa a nossa imunidade, entendeu? Porque a alça do cortisol que a gente produz, ele realmente é imunodepressor, então você não pode ficar estressado. confia em Deus que vai dar tudo certo, mas faz a sua parte, tá bom? Bom, no próximo bloco, limpeza de aparelhos reforçados aí para combater a disseminação do coronavírus. A gente já conversa com vocês sobre isso, mas agora é aquele momento de carinho. Estão aqui para dar um recado importante, tá? Para de sair para a rua!